é, cara é muito legal da forma que tu tá explicando, acho que alguns pontos que eu fiquei curioso sobre cada região tem uma especialidade o que é natural, né aqui, as vezes dependendo da situação e dos casos que tu lida a inteligência acaba se tendo um foco, se tendo mais tempo pra se direcionar e se especializar nisso assim como a São Paulo em resgate, todos tem um padrão nivelado de capacidade de exame, mas assim por região, por solo por acontecimentos que o resto vai se forjar conforme a demanda do dia a dia então, só que é claro, existe provavelmente essa sinergia também entre o que vocês aprendem com a inteligência aqui, vocês provavelmente devem compartilhar em algum momento com os demais e... Perfeito, é isso mesmo e também, né, sugando o conhecimento dos outros o que é normal, a gente troca essa ideia, tem essa conversa, isso é muito saudável dentro da comunidade de operações especiais, né, esse respeito mútuo e essa troca de informações, né, porque hoje nós vivemos em uma realidade não ideal, né, eu acho que tem muita coisa pra ser melhorada desde em termos de legislação desde em termos de estrutura de Estado, né, de estrutura aí de poderes executivos do Brasil inteiro, até de personalidade de algumas autoridades né, às vezes falta pulso firme, às vezes falta vontade de analisar um caso em concreto um pouco mais a miúde então, temos muito a melhorar e se nós, enquanto policiais enquanto forças de operações especiais não conversarmos, não trocamos figurinha não treinarmos juntos não compartilhar projetos não compartilhar boas práticas, né aí ficaria muito mais difícil com certeza ficaria muito mais difícil o BOP do Rio de Janeiro, por exemplo eu sei porque isso que a galera comentou lá ah, o BOP do Rio de Janeiro tu explicou muito bem todos têm as suas condições e alguns têm algumas especializações mas, para o pessoal que não entende isso e vai lá e pergunta assim qual que seria uma especialidade do Rio de Janeiro eu suponho que é a questão da favela, dos traficantes, né perfeito o BOP do Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de conhecer eu estive lá em visita, né, aquela unidade conheço alguns policiais que lá trabalham e assim como eu tenho muito orgulho dos nossos policiais aqui de Santa Catarina dos policiais de Brasília que eu conheço pessoalmente, né eu também tenho lá dos policiais do BOP do Rio de Janeiro porque é uma doutrina bastante antiga é uma unidade coesa é uma unidade de pulso firme que com certeza é um dos alicerces da sociedade lá do Rio de Janeiro para que a ordem pública ela continue sendo preservada lá o BOP do Rio de Janeiro com certeza é disparado uma das valências mais latentes deles é a patrulha urbana que é o patrulhamento a pé em área conflagrada eles tem todas as outras valências que todos os outros BOPs tem com certeza não tenho dúvida intervenção tática em ocorrência de crise todas as alternativas táticas muito bem realizadas a negociação o sniper enfim as operações rurais mas eu diria que a patrulha urbana é o que chama a atenção do BOP do Rio de Janeiro tenho certeza que em termos de mundo de universo nós não teríamos outros policiais mais capacitados do que aqueles militares lá que travam guerras diárias o que aqui em Santa Catarina nós temos algumas ocorrências envolvendo fuzil envolvendo explosivo lá a frequência com certeza é muito maior do que aqui então essas são basicamente as diferenças mas o que prevalece essa troca de informações esse intercâmbio essa irmandade que existe entre os homens de operações especiais do Brasil inteiro é correto dizer eu penso dessa forma é injusto tu querer ou como as pessoas podem tentar fazer um BOP é melhor do que o outro a tua explicação para mim é a que mais faz sentido porque independente cada um é bom em tais especificidades e pode ser que aconteça algo lá que não é uma especialidade dos caras que pode ser uma dificuldade então cada cenário é um cenário e cada um cara todo mundo é importante da mesma forma acho que é com certeza é injusto querer dizer que tem um melhor do que o outro é isso mesmo vou dizer bons todos são todos são bons assim ó de olho fechado eu garanto isso todo integrante de batalhão de operações especiais caveira ele é bom ele é bom ele é bom e ponto agora vai ter alguma habilidade que ele é muito bom como dizem que ele é escroto o cara é muito bom e essa é a linha e assim também encontro a especialidade de cada unidade os caras fazem tudo muito bem são realmente dedicados até pela formação pela doutrina que seguem mas eu diria que cada unidade tem o seu filé o seu plus entendi entendi